A CIDADE NO BRASIL Miguel Torga, pseudónimo de Adolfo Correia Rocha, foi um dos mais célebres escritores portugueses do século XX. Nasceu o 12 de agosto de 1907, em São Martinho de Ander, no distrito de Vila Real, o local onde viveu até aos seus 10 anos. Porvém de raízes humildes, sendo filho de dois camponeses Em 1917, aos 10 anos de idade, a sua família muda-se para uma mansão no Porto, habitada por familiares Aqui, Miguel Torga servia de porteiro, moço de recados, jardineiro e empregado de limpeza No entanto, foi despedido um ano depois, por ser constantemente insegurança e desalbiente Aos 11 anos, ingressa no seminário de Lamego, onde permanece durante um ano O que lhe permite melhorar as suas aptidões em português, geografia, história e latim Porém, não desejou ser padre Com 12 anos, emigra para o Brasil, mais propriamente para Minas Gerais Onde trabalha na cultura do café com seu tio Este apercebe-se dos seus notos intelectuais e oferece-lhe o pagamento do liceu Mais tarde, a quando terceiros de 18 anos, presenteio-o com as propinas da Faculdade de Medicina de Coimbra Na qual ingressa em 1928, ano em que também publicou o seu primeiro livro, Ansiedade Com 22 anos, em 1929, dá início à colaboração com a revista Presença Apenas participa nesta revista durante um ano Em 1923, concluiu a licenciatura em Medicina Exerceu no início da sua carreira em Trás-Montes Terra que é pano de fundo de grande parte da sua obra Mais tarde, passou a exercer em Coimbra Casa com Antrec Rabé Estudante de nacionalidade belga Aluna de estudos portugueses Com quem tem uma filha, Clara Rocha Em 1930 e 1936, fundiu duas revistas, respeitivamente Sinal Manifesto Na sua bibliografia, inclui-se as seguintes obras de poesia Também escreveu algumas das seguintes obras de ficção em prosa Da sua obra, constam também alguns exemplos de texto dramático Toraga também publicou 16 volumes do diário Ao longo de toda a sua carreira, mistura poesia, contos, memórias, crítica social e reflexões Pode até ser considerado um dos pioneiros da escrita diarística portuguesa No seu último volume menciona Chego ao fim perplexo diante do meu próprio enigma Despeço-me do mundo a contemplar atónito e triste o espetáculo de um pobre-dão paradoxal Expulso da inocência sem culpa, sem explicação Os seus livros estão traduzidos para diversas línguas, incluindo espanhol, inglês, chinês, croata, sueco e búlgaro Ao longo da sua vida, foi galardoado com vários prémios, grandes homenagens ao seu mérito Prémio do Diário de Notícias Prémio Internacional de Poesia de Knochreist Prémio Morgado de Mateus Prémio Montanha da Fundação Alemã FBS Prémio Camões Prémio Personalidade do Ano Prémio Vida Literária da Associação Portuguesa de Escritores Prémio da Crítica Em 27 de janeiro de 1985, morreu o médico Adolfo Rocha, o poeta Miguel Torga Ambos repousam sob uma única laje, no cemitério de São Matinho de Anta A obra de Torga tem um caráter humanista, criado de uma forma humilde e muito próxima da natureza Aprendeu a valorizar o homem, pois se ele não abria searas, não abria vinhas, não abria toda a paisagem do oriense Miguel Torga evidencia também na sua obra a aliança profunda do homem com a dimensão divina No entanto, por vezes, Torga critica o facto de esta relação ser demasiado intrínseca É clara a preocupação com o ser humano e o reconhecimento das suas necessidades de transcendência Como já mencionámos, o autor evidencia nas suas obras temas que realçam a profunda relação entre o homem e a Terra Nesta imagem, podemos verificar duas mãos que apoiam firmemente o planeta Terra O facto de as mãos estarem a segurar a Terra, transmite uma ideia de segurança, cuidado e proteção Que, no fundo, mostram a aliança que Torga retrata na sua obra Por outro lado, temos outra temática muito importante A relação do homem com a dimensão divina Nesta imagem, podemos observar um homem, Adão, despida O que realça um profundo contato com a natureza e a origem do homem O primeiro homem estica o seu braço para poder chegar a Deus Que se encontre do outro lado da imagem, suportado por anjos Por este aspecto, podemos concluir que o contacto do homem com o divino é inevitável e natural No entanto, o autor declara na sua obra que, apesar deste contacto ser inevitável Os homens não devem direcionar a sua vida apenas em encontro de dimensão religiosa Vou aqui como um anjo e carregado de crimes Com azar de poeta voa-se no céu De tudo me redimos Penitência de ser artista Nada sei, nada valho, nada faço E abre-se a mim a força deste abraço Que abarca o mundo Tudo amo, admiro e compreendo Sou como um sol fecundo Que a doce e doira tem de calor apenas Puro, divino E humano como os outros meus irmãos Caminho nesta ingênua confiança de criança Que faz milagres a bater as mãos Não tens corpo, nem pátria, nem família Não te curvas ao jugo dos tiranos Não tens preço na terra dos humanos Nem o tempo de roi És a essência dos anos O que vem e o que foi És a graça da vida em toda a parte Ou é arte ou é simples verdade És o cravo vermelho Ou a moça no espelho que depois de te ver se persuada És um besta perfeito Que traz consigo e força de atingir-se És o jeito que tem Antes de mestre o aprendiz És a beleza, enfim És o teu nome Um milagre, uma luz Uma harmonia Uma linha sem traço Mas sem corpo, sem pátria e sem família Tudo repousa em paz no teu recasso E aí Música Música